Confesso que eu tô meio empolgado pra gravar esse vídeo. É, percebi. Percebeu? Sabe por quê? Isso. Porque hoje eu vou descobrir se você... Parece o Iberê do Manual do Mundo, né? Hoje nós vamos aprender como congelar uma água. Mas por que eu tô empolgado pra gravar essa mágica? Porque eu vou descobrir com ela se você é ou não é uma boa mentirosa. Isso daqui vai ser interessante. Eu estou empolgado pra saber se você mente muito pra mim. Ah, porque eu quero descobrir algumas coisinhas aí. Passou uma mal de fundo, mas ignorem. Aqui não tem como. A gente tá do lado de uma rodovia e não tem como evitar. Tá preparada? Tô. Tá mesmo preparada? Tô. Tá. Aqui em cima eu tinha deixado separada uma carta. Aqui é meio que uma carta de previsão que eu vou deixar ali, tá? E eu quero que você, antes de tudo, selecione uma carta. Pode ser? Então eu quero que você toque em uma carta. Só toque. Não, toca. Essa carta? Não, agora eu vou trocar essa aqui. Essa carta aqui. Quer trocar? Não. Não? Eu quero que você memorize a carta. Consegue memorizar? Não. Tenho certeza. Quer trocar? Não? E seguinte. Eu vou fazer uma coisa, que vai ser um jogo de perguntas. Perguntas e respostas. Mas eu quero que você minta, tá? Porque, como eu disse, a gente vai descobrir se você é ou não uma boa mentirosa. Então, eu quero que você me fale a primeira carta que vier na sua cabeça. Mas eu quero que você fale uma carta que não foi a carta que você selecionou, obviamente. Tá? Então, no três, você fala essa carta. Um, dois, três. Três. Três? Três. Três de? Paus. Três de paus. Então, essa foi a primeira carta que veio na sua cabeça. Três de paus. Eu falei pra você que eu ia descobrir se você era ou não uma boa mentirosa. Três de paus. Vocês viram que eu fiz a contagem de três, dois, um. E, na verdade, foi um, dois, três, né? Um, dois, três. É. Eu fiz a contagem progressiva. Não complica os negócios. Tá. Eu fiz uma contagem de um até três. De cima pra baixo. De baixo pra cima. De baixo. Você fez o contra, né? De baixo pra cima. De baixo pra... De cima. Não. De baixo pra cima. De baixo pra baixo. Ah, né? Foi confuso, mas eu entendi. E ela falou três. Ela foi tão aleatório que ela falou sem falar o naipe. Ela apenas falou o valor e depois eu perguntei o naipe. Falou três de ouro. Paus. Três de paus. Três de paus. E aí que tá a mentira. Eu sei que é uma mentira porque eu pedi pra que você mentisse. Isso é óbvio. Mas eu vou usar essa sua mentira como um pretexto pra descobrir a carta que você selecionou que tá em algum lugar ali no baralho. Você falou sem pensar. Mas talvez não tenha sido tão aleatório assim. Talvez tenha sido com algum propósito. Talvez tenha alguma dica aí pra me descobrir sua carta. Então, você falou muito rápido. Então, eu acredito que a carta que você selecionou também foi um número. Você falou três. Eu acredito que foi um número. E também porque as chances de ter selecionado um número são maiores que as letras, já que tem menos quantidade. Mas, a dica que eu acho que você me deu é que a sua carta também foi uma carta preta. Porque você falou naipe de paus. Depois eu falei, e o naipe qual que é? Aí você pensou um pouquinho e falou. Mas talvez você não tenha pensado tanto assim. Então, você me deu uma dica. Então, realmente sua carta... É o subconsciente trabalhando ali pra, tipo, dar dica, dar dica, dar dica. Então, foi um número mesmo e é uma carta preta. Eu acho que seu subconsciente foi mais além. Eu acho que não foi uma carta do naipe de paus. Você falou paus pra mentir. Mas você não mentiu na cor. Então, obviamente sua carta é do naipe de espadas. Então, é um número do naipe de espadas. Eu te considero uma pessoa sortuda. E eu sei que a sua carta da sorte é um oito. É um oito de copas. Então, eu acho que tem acontecido essa coincidência. E a sua carta foi um oito de espadas. Foi. Foi oito de espadas? Foi. Legal. Então, oito de espadas. Deixa eu ver se eu encontro... Ó, tem uma carta do clube do orçamento aqui. Deixa eu ver se eu encontro oito de espadas. Oito de espadas. Mas, sabe por que eu tinha tanta certeza que não tinha sido o três de paus da sua carta? Porque eu pedi pra você mentir. Mas, além disso, é porque a carta que eu tinha colocado ali o tempo todo era exatamente o três de paus. Fala, pessoas. Tudo bem com vocês? Galera, depois de muito tempo, estou gravando novamente aqui com ela, que é a minha namorada. Muita gente pergunta se essa daqui é a minha irmã, se é a minha prima, mas, na verdade, ela é a minha namorada. Estamos juntos há quatro anos. Eu conheci ela antes de criar esse canal. Então, faz muito tempo que estou aqui com ela. E hoje a mágica será interessante. Eu não sei se eu coloquei a performance antes, porque eu já gravei a performance. Eu não sei se eu coloquei antes ou se eu vou colocar agora pra vocês. Agora eu estou confuso, mas é uma mágica bem legal. Eu só vou descobrir na hora da edição. Mas é uma mágica bem legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Mas antes de irmos pro tutorial ou pra performance, porque eu ainda estou na dúvida. Se vocês quiserem comprar um baralho novo, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da... Coge Cards. Exato. Fala mais alto. Coge Cards. Coge Cards, exatamente. Que está funcionando na quarentena. Que está funcionando na quarentena. Eles ainda estão enviando os baralhos. Então se vocês quiserem comprar, eles entregam pra qualquer lugar do Brasil. Então vocês podem... É, se você for de Portugal, você não pode comprar. Eu sinto muito. Mas se você é do Brasil, você pode comprar esses baralhos. Não esse. Pode comprar qualquer baralho lá do site. Mas o pessoal de Portugal pode comprar os DVDs, por exemplo. Exatamente. O pessoal de Portugal pode comprar as mágicas que vende lá. Porque lá não vende só baralho. Lá também vende DVDs, conferências de mágica. Então você que é de Portugal, pensando bem, você pode comprar alguma coisa lá no site também. Então, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição pra vocês verem as variedades de produtos que tem lá. E caso você queira realizar a compra de alguma coisa, utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10. Certo? Então, agora sim, sem mais enrolação, vamos pra performance ou pro tutorial. Sei lá, só continua o vídeo. Senhoras e senhores... Agora eu tô imitando o leão. Senhoras e senhores... Senhoras e senhores... Senhoras e senhores... Isso se chama quarentena que eu fico assistindo. Eu tô assistindo muitos vídeos aqui no YouTube. Acabou que eu fico. Eu assisto o leão. A few moments later... Hoje eu vou ensinar a mágica que vocês acabaram de assistir. Que é uma mágica bem legal que você meio que pede pra que ela minta. Aí ela mente, mas antes você tinha colocado lá uma carta de previsão. E aquela carta de previsão é a carta que ela mentiu. Então vira uma confusão. A pessoa fala... Mano, como é assim? Como que eu falei exatamente aquela carta? Sendo que ele colocou aquela carta... Nossa, que confusão. Mas é uma mágica bem legal e bem interessante de ser feita. Pra realizar essa mágica, vocês vão precisar de uma carta duplicada. Aqui no caso, eu tenho dois oitos de espadas. Tendo uma carta duplicada, o resto do baralho não precisa estar completo. Na verdade é bom que você tenha o baralho completo. Porque vai que ela fala uma carta que não tenha no baralho. Tendo um baralho completo e uma carta duplicada, você consegue realizar essa mágica. Pra realizar o efeito, você vai pedir pro seu espectador selecionar uma carta. Mas antes de selecionar, você vai colocar a carta de previsão. E a carta de previsão é uma das cartas duplicadas. Então é só você deixar aquela carta ali de canto. Já a carta que o seu espectador vai selecionar é o Force. Então você vai forçar com que ela selecione exatamente a mesma carta que está ali. Que é a outra carta duplicada. Então você pode fazer esse Force da maneira que você achar mais fácil. Ou da maneira que você preferir. Eu, no caso, eu fiz um Force que eu não lembro se eu já ensinei no canal. Mas é um Force que eu faço um Spread Cool da terceira carta do baralho. Eu vou passando ela assim. E quando a pessoa toca em uma, eu alinho as cartas e mostro. Então eu estou mostrando a carta do Force. É um Force meio complicado por conta do Spread Cool. Que é esse daqui. Eu pego a terceira carta e puxo ela pra baixo das outras. Aqui ó. A carta está embaixo de todas as outras. Aí quando ela tocar em uma, eu simplesmente alinho as cartas. E a carta do Force fica em cima da carta que ela supostamente teria tocado. Então é só você fazer o Spread Cool da terceira carta do baralho. Eu tenho tutoriais de Spread Cool no YouTube. E você pede pra que ela toque em uma carta. Quando ela tocar na carta, você vai alinhar todas elas. E vai pedir pra que ela memorize a carta da base. Porque pode acontecer de ela memorizar essa carta aqui ó. A carta que está em cima. É, em cima? É. A carta que está em cima da carta do Force. Então é bom que você reforce que ela memorize a carta da base. Que supostamente foi a carta que ela tocou. Certo? Então, memorizou a carta do Force. Lembrando, eu estou ensinando esse Force aqui. Mas pode ser qualquer um outro. E depois de feito isso, você vai controlar a carta do Force. Que você acabou de mostrar pro seu espectador. Pro topo do baralho. Eu simplesmente fiz um corte. Eu fiquei com um break na carta. E depois quando eu fui colocar o baralho na mesa. Eu fiz um corte e controlei a carta pro topo. Foi, sei lá. Eu simplesmente fiz isso. Na hora eu acabei fazendo esse. Mas você pode fazer o controle que você preferir também. Depois de feito isso, a mágica já está praticamente finalizada. É só você fazer o discurso da mentira. Você pede pra que ela, no 3, fale qualquer carta do baralho. Que não seja a carta que ela acabou de memorizar. E quando ela falar a carta, é importante que você memorize a carta que ela falou. Por quê? Porque você vai dar a entender que a carta que ela falou é a carta que está aqui. Que é a carta de previsão. Então, sei lá. Fala qual que é a carta aí. Ais de paus. Ais de paus. Então, você memoriza a carta que ela falou. Ais de paus. E você faz o discurso ao redor da carta que ela falou. Pra fazer sentido o porquê dela ter falado aquela carta. Então, você sabe que ela selecionou um 8 de espadas. Porque você forçou aquela carta. Então, você fala. Você falou... Que carta você falou, não? Ais de paus. Ais de paus. Mas, talvez, você não tenha pensado muito pra falar. Você falou de uma maneira automática. E, talvez, seu subconsciente tenha me dado alguma dica. Então, ais de paus é uma carta preta. Então, acredita que a sua carta também foi uma carta preta. Ou seja, pelo contrário. Por exemplo, se você falasse um Ais de copas. Muito curioso você colocaria. Como assim? Se falasse um Ais de copas, por exemplo. Ais de copas. Que é totalmente diferente da carta. Tá. Então, eu falaria. Bom, eu pedi pra que você mentisse. Certo? E, talvez, você tenha levado isso muito a sério. E você pensou numa carta completamente diferente da sua. No caso, você pensou em um malete. Então, eu acredito que a sua carta foi um número. Então, é só você ficar improvisando e fazer o discurso ao redor da carta dela. Então, eu consigo. Eu tenho saída pra tudo. Então, por exemplo. Você falou Ais de copas. Mas, talvez, você não tenha mentido muito. Pode ser uma naipe meio semelhante. Talvez, espadas. Que é o coração de ponta-cabeça. Sei lá. Você inventa o seu discurso. E, depois de feito isso. Você vai falar. Então, eu acredito que a sua carta foi um oito de espadas. Foi oito de espadas? Você sabe que foi oito de espadas. Ela vai falar que sim. E, aí, você dá a entender que está procurando o oito de espadas. Mas, na verdade. Você vai pegar o Ais de paus. Que foi a carta que ela falou. Porque o oito de espadas. Do baralho. Então, você vai passando as cartas assim. Procura o Ais. Até os coringas. Tinha uma carta do Plador. Tinha os coringas. Tá completinho. Tá completo o baralho. Aqui, ó. Ais de paus. Você vai pegar o Ais de paus. E vai colocar no topo do baralho. Depois de feito isso. Você vai simplesmente fazer um Double Lift. Então, com o Pink Count. Eu fiz um Break. Nas duas cartas do topo do baralho. E fiz um Double Lift. Pra mostrar pra pessoa. Que eu realmente peguei o oito de espadas. E, depois. Eu simplesmente. Virei esse Double Lift. Peguei a carta de cima. Que não é mais o oito. Agora é o Ais. Coloquei por baixo da carta da previsão. E virei as duas. Dando a entender. Que aquela carta. Era o Ais de paus. E que eu usei o oito. Como uma pá. Pra puxar a carta. E virar as duas. Então. O oito. Já estava aqui. E a carta que o espectador falou. Estava aqui em cima. Eu mostro pra pessoa o oito. Porque você. Falou pra pessoa que ia procurar o o oito. Depois você. Vira o Double. Pega a carta de cima. Usa como pá. Pra virar as duas cartas. E quando você for virar. Aquela carta. Que você for usar essa carta aqui. Como pá. Pra virar. É legal que você separe. As duas cartas. Na hora da virada. Eu coloco. Essa carta aqui. Por baixo. Da outra. Com o dedão. Eu puxo ela pra cá. Trocando. Elas de posição. Na verdade. Ela estava assim. Eu puxei ela pra cá. E depois. Eu separo. As duas cartas. Assim. Porque se eu. Simplesmente. Pegar. A carta da pessoa. Colocar por baixo. E virar. A pessoa vai falar. Ué. Mas você tinha colocado o 8 embaixo. Por que que o A está embaixo? Então ela vai meio que desconfiar o. Ela vai achar estranho isso daqui. Porque ela vai. Falar. Ué. Mas. Era pro 8 estar aqui. Porque na teoria. Era pra estar assim. Então. É pra que não crie. Essa suspeita. É legal que você. Faça este movimento. E separe. As duas cartas. Pra que ela não consiga acompanhar. A movimentação das duas. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não se esqueçam. De clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar no gostei. Pra não perder mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem comprar um baralho novo. Conferência de mágicas. DVD de mágica. Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal. Que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.